Mais umas comprinhas, enquanto tiver tempo a gente está fazendo comprinhas. Comprei aqui mais esse passamanaria aqui, azulzinho, já tinha comprado dele, usei, acho que foi no Kit Kat, aí estava com quase nada de aviamento aqui, azulzinho assim claro, então eu comprei para poder botar mais e mais caixas aqui que ainda faltam. Comprei a plaquinha, ó, quando eu tinha ido lá eu tinha visto uma de coração, bem bonitinha, mas aí quando eu fui lá agora não tinha de coração. Aí para não ficar muito em cima, se de repente eu não chegue e tal, eu comprei essa aqui mesmo, aí vou pintar, e ela foi R$7,90. Só vou pintar de branco mesmo e pronto. E essa aqui vai ser que a minha sobrinha filhada vai entrar na frente antes dela. Aí eu comprei mais umas caixas que estavam faltando, ó, R$15 por R$15 por R$5,00. Porque aquele portal que eu comprei de madeira, que eu ia botar nas latas, não deu, porque a medida dele é R$15,00 e a lata era menor. Então estava ali seis portais, eu ia até deixar para lá, não utilizar. Mas aí como eu estive lá na loja, para comprar essa plaquinha e ver o preço de uma outra caixa que eu estou precisando, Aí eu acabei pegando, então eu peguei seis caixas dessa, para botar o portal. E mais três para utilizar no outro personalizado que estava aqui, que ficou faltando. Mais duas para o relógio, porque eu fiz duas caixas dessa para o relógio e ia usar mais duas na lata. Mas também não ficou legal, porque a lata é menor e o relógio é muito grande, então não ficou legal. Então eu vou fazer mais duas caixas dessa do relógio e mais seis lá, seis caixas do portal. Então aqui estão as caixinhas, as caixas. Foi três e pouco, se eu não me engano, essa caixa. E comprei mais também, deixa eu ver aqui, mais umas coisas aqui dentro. Aí lá aproveitei e comprei mais uma manta de strass. Foi doze e pouco, essa aqui, ó. Porque acho que eu tenho ali, já está mais cortadinha e tal, então eu comprei mais uma coisa. Comprei três metros dessa, tipo, cianinha aqui. Achei bem bonitinho, azulzinho claro com branquinho. Então eu comprei três metros para utilizar uma coisinha. Comprei lá, como falei para vocês, que tinha chegado uns acrílicos de letra. Até no vídeo que eu postei aqui, que eu ia voltar lá para ver se eu achava a letra e botaria na caixinha. Então eu achei a letra K, mas só tinha cinco unidades. Levando, é, acima de dez saía um real e menos saía um e vinte. Então, como não tinha dez, saiu a um e vinte. Até tinha lá de coroa e borboleta. Aí eu peguei e falei, ah, então vou juntar e faço dez. Aí quando a menina foi ver também, não tinha de coroa, não tinha de borboleta. E tinha um lá também de colorido, né, sem ser dourado, da Cinderela. Aí eu ia vir também para trazer, mas também não tinha mais da Cinderela. Então eu trouxe esses cinco, é, esses cinco letra K aqui. Aí eu vou botar ali uma caixinha, alguma coisa. Foi um e vinte. E trouxe também quatro pezinhos, é, que foi um e oitenta. É cinco aplique, três metros dessa fita aqui. Foi dois e vinte cada metro. E trouxe também, é, quatro pezinhos que tá ali, ó. Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou pegar lá para vocês verem. E comprei oito pezinhos desse aqui, ó. O pessoal fala que é pé romano. Foi um e oitenta cada um. Aí eu comprei oito. E eu vou usar para botar aqui nessa caixa, ó. Nessa bandeja, quer dizer. Colei o sapatinho azul aqui. Não sei, tô pensando se eu boto uma fita aqui ou não. Pintei igual a minha cara, ó. Para pintura eu sou uma derrota, gente. Aí eu vou pôr o pezinho aqui, ó. Deixa eu deixar ela paradinha aqui. E mostro para vocês aqui, ó. Aí eu vou pôr o pezinho aqui, ó. Ela vai ficar, deixa eu botar assim, ó. Ó. Então, vou usar o pezinho nos quatro cantinhos. Vai ficar bonitinho assim. O pezinho mais arrumadinho, bem chiquezinho. Aí, tá muito bonitinho o pezinho. E aí eu acho que ficou faltando alguma coisa. De repente eu boto aqui uma fita. Essa fita aqui, ó. Vou pegar para vocês, fica mais. De repente eu ponho essa fita, ó. Vamos ver se vai ficar bonito. Ó. Para não ficar tão apagado, né? Olha. De repente eu ponho ela aqui assim. Fica mais... Mais chiquezinho, não sei. Eu teria que tirar esse aqui, né? Ou então eu botar aqui assim. Não sei, vou ver. Se eu ponho a fita, pelo menos aqui assim. E o pezinho ali, só para dar um... E aqui tá. Minha bolsa de fistas. Ali tem caixa milk. E a caixa cone já cortadas, ó. Porque eu não vou fazer elas impressas. E aqui eu vou colar cianinha. Vou colar laço. Vou enfeitar elas assim. Eu vou colar esses papéis aqui assim, entendeu? Para ficar mais bonitinho. Então, essa aqui é a caixinha que vai ficar no banheiro com os itens. Aí eu comprei esses pezinhos mais bonitinhos. E depois... Eu também arrependi de ter colado esses sapatinhos. Porque depois eu podia passar para frente a caixinha só com o pezinho. Para alguma noiva, em alguma coisa. Mas eu acho que dá para tirar e pintar, entendeu? Então, por enquanto é isso. Eu tô aqui cortando os adesivos do bloquinho e fazendo arte ali, ó. E isso aí. Olha aí, tá os convites para ser entregue. Tô aqui agora fazendo os bloquinhos, ó. A capa dos bloquinhos. São 50 bloquinhos. Então, eu imprimi, ó. A arte no tamanho. Um pouquinho maior, né? Aí aqui tá as folhinhas. E aqui tá as capinhas, né? Então, eu tô encapando as capas para poder montar as folhas. As folhas eu já... Já furei, ó. Já estão todas furadinhas. Aí agora eu vou encapar as capas, furar, frente e verso. E montar aqui nas folhinhas. Então, aqui, ó. Pego a folha. Tiro o linezinho dele, ó. Do adesivo. Boto aqui. Venho com o bloquinho que já tá cortado. Como eu mostrei para vocês no vídeo esse aqui que eu comprei já cortadinho. Venho aqui assim no meio. Colo. Levo a tesoura. Venho aqui. Dou umas cortadinhas assim na lateral para ficar com acabamentozinho bem bonitinho. Dá para fazer isso com o fio de cabelo. Mas como ele é adesivo, quando eu boto o fio de cabelo, aí fica grudando muito. Então, eu tô fazendo a tesoura mesmo no olhômetro. Venho com a espátula. Viro aqui. Aí, ajeito aqui no cantinho assim, aperto. Essa partezinha que fica assim para o alto. Eu aperto para poder ficar com acabamentinho bem bonitinho na hora que virar. Aí, venho aqui com a mesma parte. Se eu começar em cima, faço os dois em cima. Se eu começar na lateral, faço os dois primeiro na lateral. Ó. Venho aqui abaixo, ó. Essa partezinha. Abaixo para ficar bem... O acabamentinho bem certinho. Aí, venho aqui e viro. Porque aí, ó. Quando você virar, ele fica bem... O acabamentinho bem direitinho. Aí, depois venho aqui e viro a outra parte também. Ó. Vai ficar direitinho. Aí, depois eu vou fazer... Tô fazendo todas as frentes. Vou fazer todas as costas. Sendo que as costas não tem essa arte, não. É só o fundo. E depois eu venho aqui e vou fazer o acabamento aqui. Vou colar uma fura aqui. Não sei se eu vou colar o adesivo. Só pra cobrir essa parte. E não... Ou não sei se eu vou colar o offset. Passar a cola e colar o offset. Eu vou ver. Mas aí, assim tá ficando, ó. As capinhas todas já prontas. São 50. E depois que tiver prontinhas, eu venho mostrar pra vocês como é que ela ficou. Então, eu vou fazer o furo. Vou botar o ario. E vou botar a caneta aqui. A caneta aqui gravadinha. E vou passar uma fitazinha assim. Que a fita... Vou amarrar e vai ficar a canetinha assim. A fita segurando a canetinha. Que vai ser a lembrancinha dos homens... Foram homenageados. Os homens assim da família. Pai, mãe, tio e tal. A princípio, a ideia é botar esse bloquinho com... Era com uma taça de vidro. Mas acabou que... Acho que eu tava orçando. Eu tava achando muito cara. Frete e tal. Aí depois eu pensei em botar com uma caneca. De porcelana. Então, eu vou ver. Sendo que falta duas semanas pra festa, né? Então, eu tô na correreia aqui. Se der tempo, eu compro as canecas e faço. E boto numa caixinha com isso aqui. Se não, vai ser só o bloquinho mesmo com a caneta. Porque o nome não liga muito. É só pra ser uma lembrancinha mesmo. Só pra lembrar, entendeu? Então, é isso aí. Ó, colei os pezinhos, ó. Ficou bem bonitinho, ó. Colei nos dois. Nas duas bandejas. Aqui é caixinhas. Comprei mais caixinhas acrílicas. Ó. Comprei caixinha acrílica 4x4. Comprei de vários tamanhos. Aí, eu fiz mais uma comprinha aqui. Aqui tem os convites, ó. Vou me entregar tudo hoje. Ó. Comprei essa caixa aqui grande. Só uma. Pra mim fazer um projeto aqui. Essa aqui é bem grande. É 23x18x7. Comprei essas três carruagens aqui. Não tô achando mais a aramada. Fiquei bem chateada. Porque eu queria ela pra botar nas três caixinhas que eu tenho ali. Mas não tô achando. Aí, achei essa aqui. Que eu acho que era porta alguma coisa. Aí, eu vou. Foi 3,50. Vou pintar ela de dourado. Aí, vou botar ela na caixinha. E vou botar uns efeitezinhos nela. De repente, uma espérolazinha aqui. Uma coroinha. E dentro, vou botar uns musgozinhos. Uma exabóora. Fazer uma... Alguma coisa. Pra botar na caixa cenário. Que eu ia usar carruagem aramada. Aí, acho que eu comprei. Usei na lata. E voltei lá achando que tinha ainda, né? E não tinha. Aí, comprei essas quatro... Quatro porta-joiazinhas. Só pra botar... Fazer uma composiçãozinha de caixinha. Comprei só quatro. Foi 1,99 cada um. Aí, fiz também... Uns cones. Ó. Ó. Fiz os cones, assim. Aqui, eu ainda vou botar o laço aqui em cima. Vou botar um estrazinho. Então, fiz 12 cones desses. Com aplica espelhada. Ainda tá com a película. Ainda não tirei. Não repare na bagunça. Aqui. Não tem como, né? Aí, fiz também a caixa milk, ó. Forrei com renda. Aí, fiz só uma de teste. Pra ver se eu gostava. Aqui, tem cima. Eu colei. Tá colado. Porque aí, eu só abri por baixo e rechear. Aí, já vou fazer os outros também. Aqui, também, ficou mais umas pontinhas. Que eu fiz. Mostrar pra vocês. Comprei essa coroa. Eu queria outro tipo de coroa. Mas, não tava achando lugar nenhum. A outra coroa que eu queria. Então, eu comprei essa aqui mesmo. Essa aqui. Ela tem um suportezinho aqui. Que ela fica em pézinho. Deixa eu botar pra vocês verem, ó. Assim. Ó. Pra ficar assim, ó. Mas, sendo que eu não vou usar esse suporte aqui, não. Vou usar só essa coroa. E eu vou botar na batata. Que eu vou fazer a batata simbolizando o príncipe. Então, eu queria a outra coroa. Mas, não tava achando. Então, essa aqui foi a melhorzinha que eu achei. Então, eu vou botar aí em cima da tua batata. Aí, eu comprei esse pacotinho. Que foi R$17,00. E vem R$10,00. Eu tinha 12 batatas. Mas, não tinha saquinho com 12. Só tinha com 10. Então, eu comprei com 10 mesmo. Eu comi mesmo duas batatas. Eu não ia comprar dois sacos. Pra tirar só dois. Então, vai ser 10 batatas de saco. Comprei também... Não, isso aqui foi um potinho. Já me encomenda. Não tem nada a ver pra festa. Compramos também a fumaça, ó. Lá no Mercadão, achamos a fumaça. Foi 10 e pouquinho. Não lembro. Compramos três. Pra fazer o ensaio. O outro ensaio dela. Comprei... Deixa eu ver mais o que eu comprei. Comprei... Comprei... Comprei dois passamanarias dessa aqui, ó. Larga. Ela é parecida com a aquela que eu comprei. É... Só que ela é maiorzinha. Mais larga. Eu comprei pra botar nessa caixa aqui. Nessa caixa grande. Comprei dois. Foi R$10,50. R$10,00. Tudo no Mercadão. E... Também comprei... Comprei lá. Também não tem mais. Eu acho que... Pra festa... Foi só ir aqui. Uma tapioca... Granulada assim, ó. Aquela tapioca granulada assim. É uma loja lá de produtos naturais. Ó. Tentar fazer tapioca doce. Ó. Tapioca. Aí eu vou... Tentar fazer... Minha idade de tapioca. Vamos ver se eu consigo gravar por aqui também. Esse canal. Aí eu comprei pra fazer as pimentas. Meu marido trouxe o queijo paro lá de Recife. E eu vou tentar fazer pro... Pro aniversário dela. Aí eu... Vou tentar mostrar pra vocês. Então é essa. Estamos aqui finalizando ainda as coisas. As caixas. Já terminei de fazer os bloquinhos. De Nutella, quando eu só colar tão pinho. Depois eu mostro pra vocês ela finalizada. Aqui são sacos de encomendas também. Que eu tenho que terminar. Mais caixinhas ali. Ali pra terminar a caixa Milk. Caixa Cone. Aqui é caixas. GEMDF também pra terminar. Ali falta botar os rótulos do kit lavabo. E assim encontra-se a sala, ó.